Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos quartos anos aí da cidade de Feira de Santana. Estamos iniciando mais uma aula, desta vez aula de Matemática e Ciências da Natureza. Eu sou a professora Mirti e hoje nós iremos falar sobre localização. Localização e pontos cardeais. Na aula anterior de Matemática e Ciências da Natureza, nós já falamos um pouquinho a respeito da localização. Já alguns itens que a gente precisa compreender para poder nos localizar melhor, né? E hoje nós falaremos aí sobre os pontos cardeais que também são utilizados para a gente se localizar. Tal como o próprio nome indica, os pontos cardeais são pontos que servem de referência quando nos deslocamos ou quando queremos saber uma posição relativa. É tanto que quando a gente utiliza, por exemplo, o GPS, né? Nesse próprio GPS diz, siga norte, siga sul. Então, são pontos que vão servir de referência quando a gente vai se deslocar. Quando a gente vai ou a gente também quer saber a nossa posição relativa aí em determinado local, né? Temos aí um menino, onde esse menino está com os braços abertos aí para poder identificar os pontos cardeais principais que são os pontos que nós estudaremos neste momento. Aqui nós temos a Rosa dos Ventos. É um esquema em forma de estrela que representa as diferentes direções dos pontos cardeais e dos pontos colaterais. Os cardeais nós temos aí os pontos principais. Norte, sul, oeste, leste, que também é chamado de este, né? Os demais pontos que ficam entre eles são chamados de pontos colaterais. Todos os mapas devem conter pelo menos a indicação norte, que é representada pela letra N, e a direção oeste, que pode vir identificada aí, indicada pela letra W, que é do inglês, o este. Por que, pró, se tiver só esses dois é o suficiente? Porque se nós temos norte à frente, atrás será sul. Se nós temos o oeste à esquerda, à direita vai ser o leste, certo? Então, se tiver norte e oeste, a gente já consegue identificar onde ficariam aí o sul e o leste. Os pontos cardeais principais são norte, representado pela letra N, sul, representado pela letra S, o leste pode vir representado pela letra E ou a letra L, e o oeste é representado pela letra O ou a letra W, certo? Através deles é possível localizar qualquer lugar da superfície da Terra. Com base na orientação dos astros, principalmente o Sol, os seres humanos criaram esses pontos de orientação. E aí nós temos os pontos cardeais, o norte, sul, o oeste e leste. O leste é onde nasce o Sol, o Sol, a nascente, né? Acontece ao leste. O poente, que é onde o Sol se põe, é ao oeste. Meio dia, geralmente, o Sol vai estar aí na posição sul. Então, à frente, nós teremos a posição norte. Desse modo, se entendermos o braço direito para o sentido onde nasce o Sol, se estiver na posição onde o braço direito da gente estiver onde nasce o Sol, teremos o nascente, né? Que é leste. O braço esquerdo, ele estendido para o outro lado, né? Que seria onde está o oeste. À frente, estaria o norte. E atrás da gente, que é o local onde o Sol indica o meio-dia, estaria aí o sul. Quem conhece esse aparelhinho aí? Esse aparelhinho, ele é utilizado, né? Era utilizado há muito tempo aí, desde a época das navegações, com uma forma das pessoas se localizarem, né? É chamado de bússola. A bússola é um objeto com uma agulha magnética que ela é atraída para o polo magnético terrestre. Isso ela vai sempre indicar para a direção norte. Então, a partir disso aí, desse magnetismo que ocorre dentro dessa bula, a pessoa, ela consegue se localizar. Hoje, a gente não utiliza essa bula, a gente utiliza o GPS, né? Que é uma forma mais moderna da gente se localizar aí e encontrar determinados locais. Vamos aprender um pouco mais na prática aí o que é essa rosa dos ventos. Conta Contos apresenta A rosa dos ventos e as direções Para ir a algum lugar, é preciso saber onde fica esse lugar. Precisamos também nos orientar, quer dizer, saber onde estamos, para depois saber aonde iremos. Ou seja, precisamos de direções. Direita, esquerda, em cima, embaixo e outras mais. Com as direções, podemos nos guiar e organizar os espaços, demarcar lugares e programar as nossas viagens. É assim que funcionam os registros de endereço, os mapas, os aparelhos de GPS, jogos eletrônicos e outros aplicativos que trabalham com localidade. Por exemplo, para acompanhar o entregador da pizza que nós pedimos. Para representar as direções, nós usamos a rosa dos ventos, o desenho de uma estrela com várias pontas, justamente apontando para as direções que organizamos. E para organizarmos essas direções, com a ajuda da rosa dos ventos, nós usamos como referência o sol. Vamos ver como isso funciona. Primeiro, vamos localizar o lado em que o sol nasce e o outro lado, onde ele se põe. A direção do nascente é chamada de oriente ou leste. Para essa direção, estendemos o nosso braço direito. O lado poente, onde o sol se põe, é chamado de ocidente ou oeste. Para essa direção, apontamos a nossa mão esquerda. A direção que fica bem à nossa frente é nomeada norte e representa também a direção para cima. A direção contrária ao norte, nas nossas costas, é conhecida como sul e representa também a direção para baixo. Então, temos aqui as quatro direções fundamentais, conhecidas ainda como pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Além desses quatro pontos cardeais, a rosa dos ventos pode conter outras pontas, indicando direções entre estas. Por exemplo, as quatro pontas das direções chamadas pontos intermediários, quais sejam nordeste, bem no meio entre norte e leste, sudeste, entre o leste e o sul, noroeste, entre norte e oeste, e sudoeste, bem no meio do oeste e o sul. É assim que podemos compreender melhor a divisão do Brasil em cinco regiões. Região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. Região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste, região sudeste, e região sul. A partir da organização dessas direções, foi criada a bússola, um instrumento muito importante, especialmente para guiar os navegantes e exploradores de floresta, onde, obviamente, não há placas de indicação de direção. A bússola tem um ponteiro magnético que se move sempre apontando para a direção norte. Com isso, é possível traçar a rota de viagem. Com a chegada da tecnologia moderna, veio a extraordinária invenção dos mapas digitais, com recursos de GPS e bússola eletrônica, que mostra com boa precisão em que parte do planeta você está e os melhores caminhos para se chegar a qualquer lugar. Bom, agora que você já está bem orientado, não se esqueça de andar sempre bem acompanhado. Veja mais coisas divertidas e instrutivas no canal Conta Contos do YouTube e no nosso site www.contacontos.com.br Aí vocês puderam compreender um pouquinho mais, né, na prática aí o que que seriam esses pontos cardeais, como utilizar os pontos cardeais, né. E neste momento a gente vai fazer um testezinho aí para ver se vocês realmente conseguiram compreender o que que são esses pontos cardeais e como a gente utiliza esses pontos cardeais para a gente se localizar. Onde está o Lucas? Lucas foi acampar com a escola. de manhã bem cedinho o monitor gritou todos ao norte para um campeonato. Durante a atividade Lucas resolveu voltar ao acampamento para buscar seu cantil de água. No caminho percebeu que se perdeu. Não sabia onde estava o grupo e não conseguia chegar ao acampamento. Onde é que Lucas estava antes de se perder? Onde Lucas estava? Se o professor disse todos ao norte Lucas estava a norte, né. Temos algum dado de localização que pode ajudar Lucas nessa situação? Era de manhã cedinho. Então através do sol ele teria como se localizar saber onde é que ele estava. Então vamos analisar aí essa posição do Lucas aí. A direita dele tem o sol que estava nascendo, né. A nascente do sol fica a que posição aí se a gente for analisar os pontos cardeais. Fica a leste. A leste, né. A direita é a leste. A esquerda de Lucas ficaria oeste. Lucas ele precisava voltar ao local do campeonato. O professor tinha dito que ficava a norte. Então o Lucas ele deveria aí nesse caso seguir em frente ou ir em sentido contrário aí na direção da árvore que está atrás de Lucas. O que vocês acham? Hum... Seguir em frente, né. Então ao lado ele não poderia ir. Porque de um lado fica leste e do outro lado fica leste. então se Lucas seguisse em frente ele chegaria aí ao local do campeonato já que o professor disse que seria em direção norte. O que tem ao redor de Lucas nesse local Lucas nesse local onde ele está perdido nós temos aí o sol que pode servir de referência e temos aí também a árvore, né. Que também pode ser uma referência aí para Lucas sabendo que do seu lado direito no lado direito de Lucas estaria o sol então direção leste do outro lado oeste e a frente de Lucas seria norte a árvore estaria ao sul então Lucas deveria seguir aí em frente na direção norte que ele chegaria até o local do campeonato. Aqui nós temos eu vou compartilhar para vocês aqui uma tela que é um site que vocês podem utilizar né para poder complementar aí as atividades de vocês temos alguns joguinhos sobre os pontos cardeais e vocês podem escolher o joguinho que vocês acharem melhor né para isso a prova vai compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês para mostrar para vocês como jogar isso vou escolher tem vários observem aqui ó nós temos vários joguinhos que falam sobre os pontos cardeais a prova vai escolher um aqui tá vou escolher esse aqui esse aqui pode ser esse aqui vocês vão clicar aqui em começar e vocês vão dar nome aqui aos pontos cardeais os principais e os colaterais né que são os que ficam entre aí os principais N N é de norte então só levar até o norte ó O Oeste vamos colocar primeiro os principais S de Sul L de Leste agora vamos para os colaterais N O Noroeste O Oeste e Norte então fica Noroeste N E Nordeste né fica entre o Norte e o Leste aí fica Nordeste Sudoeste entre o Sul e o Oeste e nós temos aqui o Sudeste que fica entre o Sul e o Leste e só enviar a resposta para ver se a gente acertou Olha nós acertamos todos eles e temos aí então vários vários joguinhos aí que vocês podem utilizar para poder testar os conhecimentos de vocês a respeito aí do conteúdo certo então anotem vou colocar aqui novamente para vocês anotarem o site do Jogui aqui nós temos o link ó esse link aqui então dá uma pausa aí no vídeo anotem para que vocês possam acessar esse site aí e jogar bastante e treinando aí os conhecimentos de vocês certo aqui estão as referências da nossa aula onde nós encontramos textos ou vídeos a respeito desse assunto a nossa aula ela se encerra por aqui daqui a pouquinho uma pró volta com mais uma aula de uma nova disciplina né um beijinho no coração de cada um de vocês realizem as atividades de vocês cuidem desse material que vocês devem devolver eles à escola para que os professores possam fazer a correção e avaliar vocês aproveitem esse link aí brinque bastante jogue bastante para vocês exercitarem os conhecimentos de vocês e assim vocês poderem né puderem aí absorver o máximo desse conteúdo se sentirem qualquer tipo de dúvida vejam esse vídeo quantas vezes forem necessárias para que assim vocês possam aprender cada vez mais beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula tchau 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 Legenda Adriana Zanotto